O presidente Geisel chega a Lorena, São Paulo, acompanhado do governador Paulo Egídio Martins, ministros de Estado e outras autoridades. A inauguração da nova fábrica da Apolomec é um dos pontos principais da agenda. O prefeito Arthur Ballerini fala do desenvolvimento da cidade. O presidente destaca a influência do Rio e São Paulo no progresso do Vale do Paraíba. Segue-se um desfile de tropas em homenagem ao presidente Geisel, primeiro chefe do governo a visitar Lorena. Ao percorrerem as instalações da nova fábrica, o presidente Ernesto Geisel e sua comitiva ouvem explicações sobre seus objetivos e seu funcionamento. A produção será principalmente de estruturas metálicas, caldeiraria e equipamentos mecânicos. Representando investimentos de 400 milhões de cruzeiros, a nova indústria empregará 1.500 pessoas quando atingir a plena capacidade de produção, contribuindo para a melhoria do nível de vida de Lorena. Já em Taubaté, no auditório do Country Club, o prefeito Valdomiro Carvalho apresenta as boas-vindas da cidade ao presidente. O secretário do planejamento de São Paulo, Jorge Willem, faz projeções sobre o marco-eixo Rio-São Paulo. No ambiente festivo, o presidente chega à escola Félix Guizar do Senai e recebe de presente um jogo de xadrez, todo feito de parafusos e porcas. A nova escola que o presidente inaugura traz grandes benefícios ao ensino profissionalizante de Taubaté, conforme destaca o ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto. É a primeira vez que uma escola do Senai paulista recebe a visita do presidente da República, que procura conhecer todos os detalhes do seu funcionamento. Um dos que o acompanham é Teobaldo de Nigris, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Há em Taubaté mais de 60 mil estudantes em todos os níveis e a cidade é considerada pródiga em ensino profissionalizante.